Muito bem-vindos! Como vocês já podem ver, já se passaram muitas luas, até já me cresceu a barba há tanto tempo que a gente está. O Miguel já está aqui, dá forte e feio, a tirar os restos mortais do nosso teto. Hoje vai ser o dia de finalmente instalar os bancos, limpar este carro que está medonho e finalmente ver aqui o rally pronto por dentro e pronto para passares para a intervenção exterior. Está bem? Vamos trabalhar um bocadinho, Miguel? Claro, já. Vamos embora. A primeira coisa que vamos fazer agora de manhã, o Miguel trouxe uma máquina de extração e vamos limpar a carpeta vermelha do rally para conseguirmos trabalhar qualquer coisa, porque ela está tão boa, tão boa, que só mesmo da aspiração fortíssima como esta maquineta é que a gente vai conseguir fazer uma coisa de jeito. já acabámos de fazer aqui a extração da sujidade principal com a aspiração aqui do Miguel, extração. A carpeta ficou francamente melhor, mas ainda não está perfeita. Portanto, como ainda não está perfeita, vamos usar aqui uma coisa. Barmore All, que é um Carpet and Sit Foam Cleaner, que no fundo é uma espuma de barbear, mas para carpetes. Eu estou um bocado desconfiado que isto não vai funcionar, mas vamos ver, porque ele está muito encardido, ali há muitas zonas escuras, cheira-me a óleos e está ali ao pé do travão de mão, portanto, devem ser aquelas massas consistentes do travão de mão. Então, vamos ver se isto vai... vamos aplicar, não há mal a pintar aqui com grande conversa. É a figura em que está a ficar o ralito por dentro. Portanto, estamos aqui a aplicar a espuminha toda e agora a espuma vai fazer das suas magias, certamente. vai puxar a porcaria toda cá para fora e depois o que há a fazer, na teoria, é dar um paninho e contemplar toda a esfrescura restaurada da carpeta vermelha do ralito. Esta é a teoria. Agora vamos ver se não está a ficar. É mesmo isto vai acontecer. Estou um bocado cético, confesso. O ferro preto está a desaparecer todo. Vocês não estão a acreditar. É para isto. O Miguel quer comprar já. É para maluco. É para maluco. O Miguel já quer comprar. É para isto. Eu estou rendido ao primeiro produto de Armarol já. O primeiro produto já me comprou. Agora, vamos tratar aqui da parte de trás. Vamos dar aqui uma limpeza antes de pormos os bancos. Opa! Ficar a consciência tranquila que o lado por baixo ficou aqui um lado ou menos limpinho. E vou limpar aqui fora a carpete da bagageira que também está nojo. Então vou aplicar o produto e ver como é que isto fica. Pronto, eu vou limpar depois isto supostamente com estes toalhetes que são perfurados e tudo. Micro perfurados que é para conseguir arrancar a porcaria toda que isto tem. Mas primeiro, como isto está tão encardido, apliquei pelo menos neste primeiro este polo miste. Que é para ajudar a limpar aqui esta porcaria maior. E vamos deixar isto um bocinho a trabalhar. E agora vou, se calhar, usar aqui o que usei ali nas carpetes. Gostei imenso. E vou arriscar e vou limpar esta parte aqui antes de depois pôr aqui os bancos de trás e a carpete. O carpete vai ser um pacote destes de toalhetes. É o que vai acontecer aqui. Isto foi a quantidade de toalhetes que gastámos. Já está um bocadito melhor. Gastei só meio pacote. Também tinha bem que tínhamos pacotes suficientes. Agora um pandinho limpinho e vamos finalmente tirar aqui o produto final todo. e deixá-lo um bocadinho mais seco. Ah, está com outro bar. Vamos lá para dentro. Quando estamos a dar aqui o acabamento final dos cintos, já está a ficar. Damos só uma segunda passagem para isto ficar melhor. Agora, o Miguel já se está a mandar aqui aos bancos. Já temos aqui os bancos e ele já está aqui a alinhar as calhas. E eu já vos vou depois mostrar o que é que foi feito aqui nos bancos. Já temos aqui esta parte. Olha que esta categoria. Isto vai ficar tudo escondido debaixo dos bancos e das carpetes. Mas sabem saber que está tudo limpo lá por baixo. Agora vamos usar outra vez este para limpar estes plásticos aqui de lado e atrás e ali os interiores da parte de trás também. E a seguir depois já podemos montar todos os bancos e a carpeta aqui traseira. É o Mr. Pips. É como é que é, Pips. Não está com uma fateoca de ajudar. Se calhar agitarmos de aplicar e vamos começar a pôr aqui tudo para tirar estas porcarias todas. Porque estas porcarias têm que sair todas daqui. O carro tem que ficar impecável. Percebem? Vamos deixar este produto fazer a magia dele. Porque eu já vi que estes produtos fazem magia. Isto já não é... isto é tipo macumba. E passamos pano e vemos a diferença. Vai correr tudo bem. Aqui já está tudo limpinho e impecável. Reparem bem a diferença. Olhem para isto. Aquela chave pode pegar essa agora. Tudo limpo. Ai, espera. Faltava aqui aquele bocadinho. E agora vamos só acabar este peininho de em cima. Está bastante sujo ainda. E que vamos dar aqui um toquezinho com mais o produto. E depois com o paninho. E vai ficar impecável. Já temos os bancos aqui postos. E agora o que há a fazer é pôr os bancos de trás. Miguel, vai-lhe. Vamos a isso. O Miguel está a dizer-te de pôr os bancos de trás. É, pá. Eu estou mesmo. Eu já vos vou mostrar depois todo o trabalho que o Miguel teve com estes bancos. porque estes bancos estão muito recuperados. Não estão novos porque é impossível. Mas estão muito a bom. Estão muito a bom. Esta parte de trás ainda é original, Miguel? É. Esta conseguimos recuperar. Tudo original. Este banco, este encosto traseiro é todo ele original. E está muito bem salvado. A pedras foi desmontado, lavado. Para manter o valor do carro e manter a originalidade desta peça. Boa. Boa. Porque tivemos muita dificuldade a tentar encontrar. Quer dizer, teve o Miguel. Eu não. Mas temos muita dificuldade a encontrar o tecido original. Este tecido central, com este padrãozinho vermelho, é impossível de encontrar. Ao menos nós não conseguimos. Este conseguimos. Portanto, este é novo. E, efetivamente, foi possível encontrar este tecido original feijou. Para substituir as quatro laterais pelos bancos da frente. Ou seja, para dar um ar em que não há aqui remenos. Ou seja, faz parte do próprio carro. Que é a parte que acabava por estragar mais com as entradas e saídas. Isto ia sempre esgaçando e perdendo também um bocadinho aqui da rigidez desta espuma, não é? Trocámos, reforçámos um bocadinho aqui as laterais que já estavam um bocadinho cansadas. E foi aproveitado os centros, que não conseguia desinfetar. Olha, os centros têm uns braquitos. Trocámos o centro do condutor para este lado. Porque aqui, como já estava com mais uso e vai continuar com mais uso, vai para aqui para durar mais algum tempo. Para mim, sequer posso sentar no meu próprio carro. A malta já me obriga a pôr uma carpet plástica para não sujar os banquinhos, os meus próprios banquinhos. Bem, já temos. Vem para esta categoria. Já dá gosto sentar aqui atrás sem ter umidades que pingavam por aqui. Já temos os banquinhos impecáveis. Já temos os cintos com alguma flexibilidade novamente e à cor original. Já recuperaram aqui a corzinha dele. Agora, vou só aqui dar nestas costas dos banquinhos, já estão ligeiramente só roçadas, mas aqui com o Cool Mist Original Protection. Olha a diferença. Olha a diferença. Não fica gorduroso. Oh pai, fica tão melhor. Dá um ar. Dá um ar tão melhor a isto. Fica com um brilho uniforme. Oh pai, parece um vendedor disto. Está com um brilho espetacularmente uniforme, com uma proteção duradoura e com acabamento profissional. Feito por um gajo que não percebe nada disto. O Miguel está-lhe ali a dar no forro e eu já tive que dar aqui os detalhes finais de trás. Portanto, já tenho o carrito aqui bastante limpo. Portanto, enquanto ele não acaba aquilo, está a correr bem. Vou-vos mostrar in loco o que ele está para aqui fazer. Tenho aqui coisas todas desmontadas, está de parafuso na mão. Então, pronto, e a seguir vamos tratar aqui do tabulho, que é a única coisa que falta. De resto, pá, vocês já podem ver que já está aqui com um aspectozinho que eu não vos digo nada. E cheira bem, pá. É para o YouTube não ter cheiro, porque realmente estes produtos da Armor All não são aqueles produtos agressivos que... Pai, estou um bocado de vendedor. Mas a realidade é essa. Estava com medo que isto para ficasse o carro a cheirar assim muito a produto e uma pessoa tivesse que deixar o carro de vidros abertos uma semana para este cheiro desaparecer todo. Mas eu gosto deste cheirinho, pá. Cheira, não é? Cheira bem. Cheira bem. Realmente, nunca vi este Peugeot a cheirar tão bem como hoje. É para a última vez que vim e não tinha este cheiro. Também era difícil. O Miguel tinha lavado isto tudo com o Almo vai 34 vezes. E mesmo assim, ainda vamos conseguir tirar mais porcaria com este produto lá no Almo. Até... Desculpa. O salpicou um bocadinho. É um produto muito ativo. Vejam-me a diferença. É outra categoria. É outra categoria. Não. Desculpem. Quando a pessoa acha que isto está limpo, inha sai mais. Já acabámos. Tudo o resto, o Bruno está aqui cheio de vontade. O que é que nos falta? Falta esta porqueira toda que aqui está. Portanto, vamos fazer até um exercício giro, que é limpo, porque eu acho que é difícil em vídeo mostrar-se bem. que as pessoas não têm bem noção do como é que isto está. Se calhar fazemos o antes e o depois. Exato. E dividimos isto a meio. Sim. E vamos fazer um bocadinho para se perceber, se calhar, as duas partes, uma ao lado da outra, como é que isto realmente está. Vamos tratar disto e vamos tratar disto aqui em baixo, que também está bastante sujo. Pronto, tudo o resto já está, como vocês podem ver, bastante aceitável. Primeira passagem, olhem-lhe bem a diferença. Sujo, já começa a estar limpo, porque cada vez que o Bruno passa mais um pano, aquilo vem outra vez. Pronto, já fizemos quatro. Eu diria cinco. Cinco paninhos e sempre sujo. Olha para isto, anos e anos de porcariaque acumulada a diferença que faz. E já está seco. Isto não é gorduroso. Portanto, limpámos, está seco e já se nota a diferença para ele. Estamos à brilha, eu sei, mas eu tenho de mostrar isto. Isto é, aqui o interior da porta, todo a brilhar. Parece novo o Rally. Vamos, vamos acontecer coisas. Acontecer coisas? Quer dizer, vamos começar aqui a tirar toalhetes. Pronto, isto é assim. Pronto, resta um, tira, vem a outro. Pronto, eu sou o suporte de toalhetes, porque a cada passagem o próprio toalhete já tem alguma propriedade de limpeza, não é? Já tem um produtinho... É micro perfurado. Micro perfurado. E isso ajuda a retirar toda a sujidade mais encostrada. E mesmo assim, nós ainda estamos a usar outro produto ainda para limpar, porque senão, só a toalhete em si não conseguia fazer a magia. Já faz bastante, mas estamos a falar de um Rally com 24 anos. Sabem aquela sensação que eu tinha antigamente de estar no carro e tinha que pôr logo a roupa toda para incinerar, cada vez que chegava à casa, tinha que tomar banho, isso, vinha de cá, sentia-me doendo cada vez que andava com este carro, respirar toda esta vida animal que por aqui andava. Eu já gosto, agora, está-me a saber bem, finalmente, estar dentro do Rally com este cheirinho. Eu sinto que estou, eu é que estou hoje demasiado porco para este carro. E se calhar estou, porque eu já tenho medo de pôr os pés na carpete, porque tão limpa que está. Está tão lindo, vamos contemplar um bocadinho, vamos embora. Já limpámos tudo, já está impecável e agora gastámos latas como tudo. Eu imagino a fortuna que aqui está em lataria, mas teve que ser, o resultado valeu a pena. Agora, vou descansar um bocadinho, agradecer ao Armarol e ao Miguel aqui dos Toffs, o excelente trabalho que eu nunca acreditei que fosse possível fazer, para ser honesto, mas está muito bom. Agora, o próximo episódio vai ser tratar dos detalhes exteriores aqui ao carro, também promete. E depois sim, já começamos a ver aqui o Rally pronto. Espero que tenham gostado, partilhe, deixem like ao Instagram, ao Facebook, a essas coisas todas, o like é importante, um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchauzão, malsas!